Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, meus queridos sejam todos bem vindos, eu sou muito grato por todos os comentários, por todos os likes, e galera, se você é novo aí no canal, este canal fala sobre miniaturas e carros, pode ver aqui atrás que está cheio de miniatura, carros eu espero que eu comece a conseguir trazer conteúdos, devido a essa pandemia e tudo que tem acontecido está meio travado, mas quem sabe aí, mais para frente, logo mais, eu consiga ir para os encontros de carros e trazer algo legal para vocês aí, como entretenimento. Galera, como vocês viram o título aí do nosso vídeo, não tem muita a ver com o nosso canal, mas é algo muito importante, galera, para quem quer mudar de vida, então preste atenção, o que eu vou estar falando aqui é muito precioso, para você, você aí que está atrás da telinha, mudar de vida, né? Quantas pessoas aí não procuram a felicidade? Tem até um filme que fala a procura da felicidade, né? Mas eu já quero falar algo que vai te chocar, infelizmente, se você ficar procurando a felicidade, você vai morrer procurando e não vai achar. Como assim, Leandro? É verdade. Porque quem faz a felicidade é você, sou eu, somos nós, nós que fazemos a felicidade. Então assista esse vídeo aí, na íntegra, porque eu creio que é muito importante, talvez possa mudar até a sua vida, como tem mudado a minha. Não vou ficar falando de religião, não é minha atenção aqui falar de religião, porque religião afasta as pessoas, a religião estraga as pessoas. Não é isso, não é este caso, mas sim para você melhorar de vida, eu vou contar a experiência de vida minha, tá, galera? O que tem acontecido na minha vida. Eu acho que quando tem coisas boas que acontecem, a gente precisa compartilhar com as pessoas. Vocês têm me ajudado tanto, né? Eu sou tão grato a vocês por estar comentando, estar dando um like, estar compartilhando os meus vídeos. Se você, já desde já, ao decorrer do que eu vou contar de experiência de vida minha, se você tiver alguma pessoa que precisa ouvir isso, manda, compartilha para ela, pode estar ajudando uma pessoa aí a melhorar a vida dela, ser mais feliz. Galera, dinheiro, dinheiro, não traz só felicidade. Dinheiro, ele é necessário, mas ele não é o alvo da felicidade. Muita gente acha que ficar milionário vai ser feliz. Sinto muito, galera. Mais uma decepção para você. Não vai ser feliz. Um monte de milionário que, infelizmente, não é feliz. Então, o dinheiro não traz felicidade. Ele ajuda você a conquistar as coisas, mas não quer dizer que é felicidade. Já vou começar contando uma história que aconteceu comigo ontem. Hoje é dia 13. Aconteceu ontem comigo, dia 12. Eu vou estar postando esse vídeo hoje, a partir das 18h30, vocês vão estar assistindo. Só para você ver como que é as coisas, como acontecem, e como está o ser humano. Eu fui levar minha esposa para trabalhar, e estava um trânsito, e por onde a gente passa ali, tem uma galera que faz exercício, faz caminhada, faz corrida, apesar que aquela pista é para bicicleta, mas a galera em peso ali, a bicicleta não consegue nem andar ali. É só a galera caminhando e correndo. E estava um trânsito, a gente foi cruzar, e nem chegou perto ainda da entrada dessa pista. Tinha um cara correndo. E eu parei no meio da rua, que é uma rotatória, eu fui obrigado a parar, um trânsito normal da manhã, um trânsito complicado de Guarulhos, São Paulo. E eu tive que parar ali. Aí eu andei um pouquinho e parei de novo, porque não tinha como andar. E o cara foi e deu um tapa no meu carro, na parte traseira. Acho que ele quis provocar, né? E estava correndo, estava vestido com roupa para se exercitar. E aquilo me subiu, me deu uma ira. Falei, caramba, meu. Será que o cara não está vendo o trânsito aqui, como que está? É que eu estou parado ainda. Vai bater no meu carro? Vai dar um tapa no meu carro? Para que isso? Aí eu consegui entrar, fiz o contorno e vi ele correndo. Aí eu falei, meu amigo. Poxa, por que você bateu no carro? Você não está vendo o trânsito, não? Ele me falou um monte de palavras. Eu falei, caramba, você vai pensar. O cara bate no seu carro, né? E ainda você vai falar para ele para que ele fez isso e ele te solta um monte de palavrão. Galera, o povo está estressado. O povo, né? A gente tem vivido os tempos difíceis. E ali eu podia ter reagido da mesma forma. Ter xingado ele também. Ter falado um monte de palavrão. Mas não, galera. A palavra que saiu na minha boca, depois eu dei até risada. Eu nem acreditei que eu falei. Eu peguei, abri mais o vidro e dei mó gritão para ele. Eu falei, Deus te abençoe! Foi tão engraçado que na hora, na ira que eu fiquei, porque já estava ferrado porque o cara deu um tapa no meu carro. Ainda ele me xinga. E eu soltei uma dessa. Mas foi muito engraçado que, galera, na hora ele até parou de falar palavrão. Ficou até quieto. Então, a gente tem que saber, até nesses momentos, reagir, galera. Pensou numa dessa, discutir e acontecer se tem algo mais sério ali, né? Então, a gente tem que ter muita sabedoria, galera. Muita sabedoria mesmo para sobreviver nessa terra. Vocês que são crianças e que assistiram esse vídeo, já aprendam desde agora. A vida não é fácil, é complicada. E igual tem aquela música lá que fala é preciso saber viver. Isso é verdade, galera. Tem que saber viver nessa terra, porque não é fácil. Bom, galera. Como que tem sido a minha vida? Eu tenho drasticamente, de uns 3, 4 meses para cá, minha vida tem mudado demais. E para melhor. Mas, Leandro, o que você tem feito? Galera, eu tenho sido grato. Você já parou para pensar o quanto você é grato? Você acorda de manhã. Você agradece por mais um dia de vida? Galera, é muito importante a gente ser grato. Momentos, galera, não existe felicidade. Existem momentos de felicidade. E quem faz esse momento de felicidade é você. Então, você pode até ser feliz o tempo todo. Tá vendo? Pegou aí? Capitou a mensagem? Você pode ser feliz o tempo todo, porque é você que faz a felicidade. Galera, você está brincando com um cachorrinho, é um momento de felicidade. Você está passeando com a sua esposa, é um momento de felicidade. Jogando a videogame, é um momento de felicidade. Talvez eu não risada assistindo meus vídeos, é um momento de felicidade. Nós temos que ser gratos, galera. Eu tenho sido muito grato na minha vida. Eu conheci pessoas que falaram isso para mim, no ambiente que eu trabalhava. O cara teve até dois infartos, se eu não me engano. Um ou dois infartos. Eu não lembro, porque já faz um tempo que ele me contou essa história. Ele trabalhava no elevador lá, e a gente se encontrou e falou assim, meu, como eu murmurava, como eu reclamava de tudo. Isso só fazia cada vez mal para a minha vida. Então, pega essa dica aí, galera. Pega, não larga não. Preste atenção. Assista o decorrer desse vídeo, que é muito precioso. Então, a gente tem que ser grato, galera. Eu tenho sido grato. Quando eu tenho possibilidade de viajar, eu agradeço a Deus. Ó, Deus, obrigado por esse momento, por eu estar passeando com a minha família, com a minha esposa, com a minha cachorrinha, poder brincar, curtir a minha cachorrinha, porque ela não vai viver para sempre. Ela dura, no máximo, 15, por um milagre de Deus, uns 18 anos. Isso passa muito rápido, galera. Então, a gente tem que aproveitar. A gente não sabe quando a gente vai partir, quando a gente vai embora, né, dessa terra. Então, aproveite cada dia, faça um dia especial. Seja grato. Agradeça. Esse é um dos maiores segredos da felicidade, galera. É ser grato. Agradeça pela sua família, sabe? Evite discussões, brigas. Acontece? Acontece. Acontece comigo. Começa a ir para perdoar. Sabe dar perdão, né? Receber e dar perdão. Galera, a gente precisa mudar a nossa vida. Eu tenho mudado, isso tem feito tão bem para a minha vida. A vida já está tão difícil, galera. Olha o que está acontecendo no nosso mundo, né? Algo tão triste que nós estamos vivendo, tão complicado. Tantas pessoas que já não aguentam mais essa situação que nós estamos vivendo. E a gente precisa ser gratos nas pequenas coisas. Meu, você é grato por enxergar? Você é grato por escutar? Você é grato por poder estar andando? Está caminhando? Tem um fã aí do canal, sabe? Uma honra ter ele aqui no canal. Eu não lembro agora o nome dele. Mas ele me mandou até um vídeo dele lá no Instagram. Meu, ele... Eu não sei se foi uma... Eu acho que ele adquiriu uma doença. E, galera, ele não consegue controlar o corpo dele, entendeu? E como ele se esforça a cada dia para melhorar. Ele tem que escrever com o pé. Ele não consegue nem ter controle das mãos. Então, ele escreve com o pé. E olha só, isso é um exemplo para nós. Às vezes nós somos perfeitos, né? E vivemos reclamando, brigando, murmurando. Galera, a gente olha para essas vidas. Pô, eu não tenho motivo para reclamar. E, às vezes, uma pessoa dessa é mais feliz do que nós, né? Ela luta, ela quer viver. Sabe? Ela se esforça para melhorar a cada dia. Isso é a coisa mais linda. E, muitas vezes, a gente fica murmurando, reclamando. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não consigo comprar aquilo. Meu, calma. Luta, se dedica, que você vai alcançar aquilo que você quer. E se você acha que, quando você alcançar, Você vai ter felicidade? Me desculpa, meu amigo. Mais uma decepção para você. Você não vai ser feliz. Você vai ter momentos de felicidade. Como eu, vou dar um exemplo. Quando eu conseguir meu primeiro carro zero. Nossa! Meu primeiro mês radiante, feliz. Nossa, que conquista, né? Segundo mês, terceiro mês. Quarto mês já não era tão assim. Depois de um ano já era algo normal. Você já nem liga mais para aquilo. Então, a gente tem momentos, né? Aquilo não vai te trazer felicidade. Tem tanta gente aí buscando felicidade, felicidade, felicidade. Meu, quer ser feliz? Preste atenção no que está ao redor, à sua volta. Brinca com seus filhos. Filhos, aproveite seus pais. Aproveite o momento que a vida está te dando. Isso vai ser felicidade. Faça você a sua felicidade. Sinta-se feliz, né? Por, sei lá, estar assistindo esse vídeo. Por estar conversando com sua mãe, com seu pai. Por estar indo passear, dar uma volta, né? Por, enfim, aproveite os momentos. Preste atenção. Sinta-se feliz e grato por poder escutar, por poder falar, por poder olhar, ter visão, né? É muito importante, galera. E a minha vida tem mudado demais, galera. Demais. Eu tenho, sabe, buscado a Deus às madrugadas. Tenho orado. Tenho orado pelo nosso governo, pelo nosso país. A gente precisa, galera, orar com os governantes. Pedir para o Pai do Céu mudar a vida deles. Não adianta a gente ficar questionando um ou outro. Ou querendo votar em um ou outro. Galera, nossa vida não vai mudar do mesmo jeito. Não ponha a sua dependência nesses governantes. Você está perdendo o seu tempo. Não é eles que vão te dar dinheiro. Não é eles que vão mudar a nossa vida. É nós mesmos que temos que mudar a nossa vida. Então, ora, sabe? Peça a Deus. Deus, dá direção para esses governantes aí que governam o nosso país. A gente tem que ter sabedoria, galera. Ter sabedoria. Eu tenho feito isso, galera. E tem feito tão bem para mim, sabe? Tem acontecido tantas coisas boas na minha vida. Sabe? O relacionamento com a minha esposa. Como isso tem melhorado. Eu tenho encontrado paz, galera. Entendeu? É o que eu falei. Não estou falando de religião, não. Estou falando de qualidade de vida. Sabe? A gente precisa ter algo a buscar. E, galera, faz muito bem. É uma conversa. É uma terapia. Igual eu estou falando com vocês aqui. Conversar com Deus. Sabe? Conversa com Ele. Galera, isso tem mudado a minha vida. Eu não posso deixar de falar isso para vocês. É uma experiência que eu estou tendo. Sabe? Eu falei, meu, eu preciso mudar de vida. Como que eu vou fazer? Comecei a conversar com Deus. Isso tem mudado demais a minha vida. Sabe? Tem me trazido felicidade. Então, é muito importante, galera. Sabe? Desabafe. É uma conversa. Não é? Sabe? Senhor, meu Deus. Então, vai. Não precisa de nada disso, galera. É uma conversa que eu estou fazendo com você. Deus, ter acontecido isso. Aquilo na minha vida. O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer? Entendeu? Galera, eu já tive tempos atrás que, sabe, está acontecendo coisas chatas comigo com a minha esposa. Minha esposa muito nervosa, estressada. Tem uma vez que eu vi um ódio, sabe, dela em relação a mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí, eu fui lá e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, eu não aceito isso. Ela é minha esposa. Eu a amo. Eu tenho certeza que ela me ama também. Isso não está certo. Está acontecendo nas nossas vidas. E sem mentira, galera. Isso mudou. Outro dia, eu acordei e tomei um susto. Um tempo atrás, ela fazendo um carinho em mim. Entendeu? Acordei com um carinho. Então, assim, Deus escuta, galera, o que nós conversamos, as nossas orações. Deus escuta. Às vezes parece que não, mas Ele escuta. E eu tenho feito isso, isso, tenho me ajudado demais. Tenho me dado minha vida. Tenho me dado ideias para trazer para vocês para o canal. Não é, eu sou uma pessoa simples. Se tem alguém me dando ideia, é lá de cima. É Deus, entendeu? Então, é muito bom a gente estar conversando com Deus. Isso ajuda a gente tirar o fardo do dia a dia. Porque, galera, eu tenho, sabe, ficado muito feliz, muito alegre. E eu falo, caramba, né? Às vezes as pessoas estão aí buscando dinheiro, buscando isso, buscando aquilo. E, galera, às vezes está em detalhes, sabe? A nossa felicidade, a nossa paz. É muito importante, galera. Isso tem mudado a minha vida. Eu espero que eu ajude a mudar a sua vida. Ou, né, pelo menos, despertar em você. Você pensar, poxa, eu não tenho razão. Eu preciso parar de ficar reclamando. Eu preciso parar de ficar brigando com as pessoas. Eu preciso ser mais grato. O segredo, galera, da felicidade. Ó, pega a dica. Eu estou dando para vocês. É ser grato. Agradeça, né? Poxa, você está passando por dificuldades? Eu já passei várias vezes. Não vou mentir para você. Ainda passo. Mas tenta tirar o melhor proveito. Né? A ver hoje não está legal. Mas, Deus abençoe o meu dia de amanhã. Amanhã que seja um dia novo. Uma oportunidade nova de vida que eu tenho, né? De acordar, de despertar. E... Está fazendo algo novo. Né? Seja grato. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês curtam. Eu... Eu quero aproveitar esse momento agora e fazer uma oração com você. Se... Você quiser, já aproveita esse momento agora e converse com Deus. Tá bom? Papai do céu, eu estou aqui na tua presença. Pedindo... Senhor, nos perdoe. Perdoe pelos nossos erros. Pelas nossas falhas. Perdoe, Senhor, pelos nossos pecados, Pai. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor traga o seu conforto sobre as famílias. Quantas famílias têm perdido os seus entes queridos. Traga conforto, meu Deus. Para essas pessoas. Visite as pessoas que estão no hospital enfermas. Pai, traga a cura para aquelas pessoas. Deus, existe as pessoas que estão presas. Que elas possam refletir no que elas fizeram. Que elas possam querer mudar de vida e sair dali com uma pessoa melhor. Querer uma nova oportunidade. Que elas possam conseguir essa oportunidade, Deus. Que muitas vezes elas não têm. Mas que o Senhor possa abrir as portas para elas. Para as pessoas que querem realmente mudar de vida, Senhor. Abre as portas para elas. Para que elas possam ter essa oportunidade de mudar de vida. E sair da vida errada, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Senhor, abençoa o nosso Brasil. Perdoa, Senhor. Que os nossos pecados, por essa nação. Que o Senhor possa abençoar, Deus, os governantes. Trabalhe sobre a vida deles. Que quando eles forem dormir. E quando eles acordarem, Senhor. Que eles possam querer o melhor para o povo. Que o Senhor possa tocar no coração deles. Visite eles. O presidente, os governadores. Enfim, todos ali, Pai. Que são autoridades. Que eles possam ter misericórdia de nós. Simples mortais. Que o Senhor possa tocar no coração deles. Para que eles possam fazer algo bom para o país, Deus. É o que eu te peço. Nos ajude, Senhor. Me ajuda a eu ser uma pessoa melhor para o meu país. Eu ser uma pessoa melhor para a minha família. Eu ser uma pessoa melhor para mim mesmo, Deus. Nos ajude, Senhor. A perceber a felicidade. Os momentos. As coisas gostosas que muita gente está ali vivendo e nem percebe. Deus, nos ajude. Para que nós não ficamos murmurando. Mas que nós possamos entender e ser gratos. É o que eu te peço. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa cada vez estar me dando mais sabedoria e inteligência. E que o Senhor me capacite para me trazer um pouco de felicidade para as pessoas que assistem esse canal, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. E agradeço em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Amém. Amém, pessoal. Obrigado por tudo. E depois vai ter vídeos muito legais aí que está vindo aí. Sobre miniaturas e carros para o nosso canal. Galera, ficam com Deus. Eu espero que eu tenha ajudado pelo menos um de vocês. Pelo menos um. Eu espero que eu esteja ajudando. Galera, ficam com Deus. Sejam gratos. 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 Sejam gratos.